Bom, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, essa é a quinta reapresentação do canal, gata, gata, vai lá, vai lá, vou pular aqui, vou ter que jogar isso lá fora, tá, quinta reapresentação do canal, tá, essa é a Lin, tá hiperativa, dessa vez temos um gata pra apresentar comigo, né, ela tava aqui no passado também, mas ela tá no cio e ela é um pé no saco, não sei, ela é fora do quarto, então, quinta reapresentação do canal, faz cinco anos que eu tenho esse canal, desde 2020, eu acho, é, desde o 2019, na verdade, 2019, 2019, depois 2020, em diante, então, são cinco anos, agora, 2024. Esse canal, novamente, nasceu pra, de algum modo, me entreter enquanto eu tava fora da faculdade, já tava terminando a faculdade, na verdade, mas tava começando a carreira e tals, eu queria fazer um canal por comentar sobre literatura, na verdade, né, escrever e tals, encomendo as contos, né, as pessoas queriam dar temas de contos e eu, através disso, através dos contos encomendados, treinava a escrita. Essa é a origem que sempre fala em tudo a reapresentação, né, essa é a quinta, né, fala a mesma coisa sempre. E elas vão ficando mais longas a cada vez, mas eu não vou tentar enrolar menos nas que falar só brevemente sobre algumas coisas. E é o balanço também, né, a reapresentação e balanço, balanço, fala do balanço. Então, a quinta reapresentação e é o balanço do quinto ano de canal de YouTube, de roteiro da vida YK e o porquê que eu não parei de fazer vídeo. Eu devia ter parado. Ou não, não sei. Virou terapia, né? Então, esse canal aqui era, inicialmente, pra literatura, né, trabalhar com encomenda de contos e ninguém faz encomendas, eu não faço conto. Hoje em dia, também, seria tempo, né, teria tempo hábil pra fazer. Antigamente, eu tinha mais tempo. Paulatinamente, ele começou a virar um canal especulativo sobre ideias aleatórias, chamado de OCPs, oficina de criação de personagens, onde eu ficava debatendo sobre assuntos que dava na telha. Do meu viés, porra louca, de conversar sobre aleatoriedades. É um canal de roteiro da vida sem roteiro, né, onde o roteiro é o caos. E o caos é eu falar coisas que dá na telha. Assuntos diversos, né, com os meus ângulos de questionamento, de reflexão, entre inúmeras outras coisas. Aí eu comecei a falar de algumas coisas que eu faço, que é praticamente metade do meu tempo, mais da metade do meu tempo do meu dia-a-dia, que é ver anime. Entrei num blog, que era Anime21, fiquei ali dois anos, mais ou menos, dois anos, se não me engano. Não tenho certeza de quanto tempo, fazendo artigo, né, de episódio a episódio, de filme. Fiquei na... Minha sessão era sessão de filme, né, sessão de domingo. Então eu fiz vários artigos de filme, assim, nem lembro quantos, muitos, no Anime21, só que daí eu fui me desvinculando com a rotina, porque dava trabalho de fazer. E porque o próprio ambiente ali não era um ambiente que era muito... Não é por maldade, mas não era um ambiente instigante, sabe? Desanimava. Então desanimou. Desanimou, acabei não fazendo mais artigo, mas junto a isso também eu tava trabalhando pra cacete, então eu tive que parar mesmo. Então, mais o trabalho pra caramba, mais a desanimação, acabei não voltando. E nem tenho mais acesso à conta do blog, ainda não fui expulso do blog. Galera, gente boa até, depende muito do dia, né, tem... Tem vezes que é difícil conversar com o outro, mas é, eu gosto deles em geral, são pessoas legais. Eu também sou difícil, né, então eu não posso falar muito dos outros. E... fiz artigos ali e cada artigo tinha um vídeo, né, eu fazia um artigo e daí fazia um vídeo, fazia um artigo e fazia um vídeo. Aí eu comecei a fazer review também, de episódio, de anime. Aí eu mostrando aqui nas playlists do canal, pra vocês não ficarem puramente entediados enquanto eu falo. Esse é o balanço do canal como um todo e a apresentação, né, também, né. Tô aqui lá em maio de 2020, tinha a playlist do Blade, do Lembrando do Imortal, depois da oficina de contos e de cooperação criativa, que foi baseada numa aula que eu dei numa turma de letiva de 2020. E essa aula tava em pandemia, então eu fazia aulas gravadas e enviava pros alunos. Então isso aqui virou uma espécie... como eu sou um cara que registra muita coisa e não joga fora... Eu tenho a minha história de diálogos, eu converso com os meus amigos, eu tenho páginas e páginas. E eu também tenho minhas produções, né, no sentido de trabalho também, né. Aí eu fui fazendo a oficina e fui jogando o canal. Acostigou outro review de episódio e episódio. Aí eu comecei minha vibe de aforismo filosófico de Star Wars. E comecei a falar sobre a temporada, temporada são sete temporadas e cada temporada tem 20 episódios, mais ou menos. As últimas tem menos, mas... As cinco primeiras temporadas tem bastante episódio, tem uns 20 episódios. Cada episódio com uma frase, eu fui analisando a frase de maneira livre, conceitual, abstrata, surreal. Ninguém dá a mínima, ninguém vê. Meu canal é um canal de pouca engajamento. O YouTube também não fica recomendando, faz parte, né. Porque o YouTube tem os algoritmos dele, meu canal não chama atenção. De todo modo, temos aqui nossos queridos aforismos filosóficos Star Wars. Mas terminei, isso aqui eu terminei esse ano agora, né. Isso porque eu tô falando isso também, porque eu terminei, né. A sétima temporada acabou esse ano de 2024. A temporada de aforismos de Star Wars, né. E eu finalizei todos os aforismos da série. E eu fiquei muito feliz, porque... Sim, tipo... Se tiver curiosidade aí, tô apresentando aqui o canal, né. Dá uma clicada aí na playlist e pega o primeiro aforisma da primeira temporada. Depois pega um da quinta temporada e compara um com o outro a frase ou a abordagem. Eu não fiz isso, mas vocês podem fazer. Pode ser divertido ver a porra louquice das minhas variações e interpretações conceituais baseadas em frases, né. Aí junto a essa vibe, a piração também fiz aqui outro review de episódio e episódio dessa série. Que errou um shimbotsu, que é uma porcaria esse anime, mas tudo bem, eu fiz. Aí é um dos últimos animes de temporada que eu fiz no blog. Já tava em 2020, até, bro. Acho que eu não fiquei tanto no tempo. Fiquei menos de dois anos no blog. Acho que fui dois anos. Não sei se deu mais de dois anos. Aí comecei a fazer as mais vibes de Mardoka Mágica. Ver franquia, né. Cara, nunca é o Kai. Fazer esse tema filosófico com um encorpamento, assim, um tanto arrogante. De tentar descrever as coisas filosoficamente por vídeo. Não por livro. Eu gosto bastante desse tema que eu fiz aqui. Eu gosto da estrutura dele. São 30 vídeos falando sobre várias abordagens de como entender a filosofia como ferramenta, né. E as várias facetas do conhecimento humano, né. É bem epistemológico isso aqui, né. Aí tem outro sistema filosófico que eu fiz em seguida, que é a classificação etária. Que eu gosto bastante também, porque ele pensa principalmente socialmente e biologicamente como a gente desenvolve o conhecimento. Aí tem outras franquias, como One Piece. Eu peguei os filmes de One Piece. Eu não vi o último ainda, porque tinha um release tosco. E aí eu tava esperando sair um release melhor, mas aí o coisa que o fansberg fazia, a One Piece caiu fora. E agora eu tenho que ver inglês. Eu tô com preguiça de ver inglês, enfim. E aí vai. O vídeo vai, o vídeo vem. Todos os filmes. One Piece menos o último. Eu lançou o Red. E o penúltimo. Acho que o Red é o penúltimo. Eu tenho mais um agora. Eu tenho que ver. Uma hora eu vejo, uma hora eu faço review. Mas tem pressa. Star Wars, segunda temporada. For Horetty. Eu fiz a mesma coisa que eu fazia com anime em episódio de série em For Horetty. Com uma série norueguesa. Dinamarquesa? Dinamarquesa, acho. Eu vi a segunda temporada também, fiz review dela. Só que no episódio de episódio, né? A terceira temporada eu não achei. Então eu fiz experimentos, né? Experimentos de análise de... Que eu chamo de ficção em debate. FDs, né? Do sigla, né? Você pode ver que tem sigla. FD é ficção em debate. FV é filosofia viva. FD é ficção em debate. AF é aforismo filosófico. O aforismo filosófico, se ocorre até aforismo, né? Que eu falo errado mesmo. Que eu faço errado mesmo. Faz parte. OCP novamente, que é a oficina de criação de personagem. Teve 180 vídeos. Eu parei de fazer vídeos aqui faz mó cara já. Faz anos já que eu não faço. O último vídeo que eu lancei foi em 2022. Faz dois anos que eu não faço mais OCPs. Eu lancei cerca de 180 em três anos de canal. Por aí, né? E filosofia viva começou a substituir posteriormente os OCPs. E eu não sei quantos vídeos tem de filosofia viva no total. Mas os dois sistemas juntos. Mais atuais. Deve dar um equivalente a isso aqui também. 180. Né? Só que só filosofia viva sem regra de tentar sistematizar. É menos vídeo um pouco que 180. Eu acho. Aqui tem a mistura que eu gostaria de fazer isso aqui. Que era misturar FD com OCP, né? Pegar personagens de vários animes. E analisar em comparação. Eu parei de fazer porque não é trabalho. E porque eu fazia isso com um blog. Com um review de texto, né? Eu pegava o texto. Pegava o anime que eu via também, né? E fazia uma coisa mais encorpada. E era legal. Aí pegava, sei lá, Akira. Um OVA de 10 minutos. E um OVA de meia hora. E pegava o personagem do Akira. O personagem do OVA de 10 minutos. O personagem do OVA de meia hora. E juntava um debate sobre um assunto temático. Que delineava os três, né? Que estava presente nos três. E fazia um bem bolado ali. Eu parei de fazer isso também. Mas eu sinto falta. Isso aqui era legal de fazer. Tem coisa que vai abandonando no canal, né? Assim como o negócio de escrever contos pra galera. Que é o começo do OCP. O OCP é o quê? É você fazer o conto. Aí você analisa como a... Ler o conto, certo sentido? Ler no sentido de pegar um tema do conto, né? Põe ele num blog ali. Num watchpad da vida, né? Na net. Dá o link ali. Aí pega um tema do conto e debate em OCP. Né? Essa é a origem do OCP. Depois ele distorceu. Depois virou filosofia piração, né? Mas aí era legal. Pegava o tema do pessimismo. Aí tem o conto ali com o personagem que tá num conflito. E ele acaba, pelo pessimismo, agindo erroneamente, erraticamente. E comete equívocos. E faz besteira, né? É só delineando essa aí. Ah, e o último review de episódio e episódio que eu fiz pro blog do Anime21 foi a terceira temporada de Kingdom, né? 26 episódios. Agora tá na quinta, se não me engano. Sexta. Mas a terceira eu fiz review de episódio e episódio. Foi muito interessante. Mas é difícil de fazer review de episódio e episódio dessa temporada específica. Kingdom é difícil de fazer, né? Review de episódio e episódio. Mas fiz em texto também, né? Tem o texto e tem o vídeo, né? Então você clica ali no vídeo. Você vai ver o link na descrição. Que vai pro artigo. Né? O artigo em texto. E o blog não caiu ainda. Acho que não caiu. É perigoso o blog cair, né? Acho que o pessoal não vai derrubar. Vai deixar com o memorial, né? Que pararam de publicar no blog faz um ano que o blog não é atualizado. E eu também não converso mais com a galera. Mas enfim. Aí Kingdom foi a última abordagem, episódio e episódio de animes que eu fiz pro blog. E de filmes também. Eu fiz mais um posteriormente a pedido de um amigo, né? Do blog. Um ex-escritor, redator do blog. Que eu não lembro o nome desse. Do filme. Mas o Muragami pediu. Eu fiz o do filme lá. Aquele filme era legal. Era divertido de bater. Eu fiz um artigo dele. E fiz vídeo também, né? O pessoal do blog, acho que acho o meu canal uma bosta. Principalmente o líder. Acho que o meu canal não serve pra porra nenhuma. Eu não discordo. É uma bosta, né? Eu não sou a pessoa que vê métricas de view. Eu não fico dando... Eu não exponho vídeo. Eu não fico compartilhando. Eu parei com essas coisas. Eu sou assim. Eu faço por fazer. Mas terapia e hobby mesmo. É uma coisa bem íntima. Bem introspectiva. Meu canal tem mais de 1.600 vídeos. Eu sou paranoico. Eu faço vídeo pra caramba. Eu lanço quase um por dia. Então aí vai embora, né? 1.600 vídeos, cara. Tem mais tempo de vídeo do que o Ampice. Eu já tava calculando, assim. Eu tenho mais tempo gravando vídeo do que o Ampice tem de série e de anime. E filme junto. Então é muito doentio. Mas é um modo de viver. É só um diário de bordo online. É um diário público audiovisual. Por assim dizer. Minha vida, né? Minha vida é só isso aqui, ó. Quarto. A câmera. Microfone. A tradição roubada. Tradicionário de fundo roubada. Como eu sempre faço. No esquema de edição automática. Sem roteiro. Espontâneo. Eu vivo numa prisão de 3x3. Como se fosse uma solitária. Há 5 anos. Tirando trabalho, né? Não é como se eu fosse proibido sair de casa, né? Mas essa é a minha vida. Não é uma vida emocionante. E aí tem os insights. As filosofias. Entre outras coisas, né? Aqui é a terceira temporada de Star Wars. Aqui é a franquia Monogatari. Adoro a franquia Monogatari. Tô vendo mais um anime do Monogatari agora. Tá muito legal. Lançou agora nessa temporada. A saga da Arfênix. A irmã mais nova do Araragi. Tá bom pra caramba. Vai entrar aqui na... Quando eu fizer a review da temporada. Vai entrar aqui na playlist de Monogatari. Aí Star Wars. Aqui é a aula, né? Que eu tive que dar aula online. Numa aula chamada de Contraturno. Pra várias turmas. Eu gravei essas aulas e lancei tudo no YouTube. Todas as minhas aulas são gravadas. Tanto no sistema plataforma do Estado. Quanto eu gravando com o BS por fora. Porque eu sabia que aquilo ia ficar... Eu tava aula pra zero alunos. Tinha uma sala de 40 alunos. Teoricamente matriculados na aula. E eu dava aula pra parede. E eu gravava as aulas. Pra não ser só pra parede. Então se quiser ver minhas aulas aqui. De primeiro semestre. Segundo semestre de 2022. Esse ano foi o ano onde eu fiquei o ano inteiro dando aula pra parede. E tá tudo gravado. Aí o que eu fiz? Eu dei aula de filosofia. Dei aula de análise de anime. Eu tava ficando analisando algumas séries. Analisei Arcane. Analisei entrelinhas pontilhadas. Episódio a episódio. Junto às aulas. Aula pra parede, obviamente. Mas junto às aulas que eu tinha que estar ali dando aula. E outras coisas também. Outras experimentações teóricas da minha pedagogia no estado. Tão tudo aqui no canal também. Pra não ser a parte que eu... Pandemia a parte que eu precisei... E a parte também de... Não apenas pandemia. Mas a parte aqui no caso de contra turno. Aulas para além do horário normal dos alunos. Que eu peguei as turmas em 2022. Tá tudo no canal também. Aula do projeto de vida. Relativa. O Sêneca. Eu tava pegando a forzinha filosófica do Sêneca. O Sêneca e do Confúcio, né? Durante um semestre inteiro. Lendo esse aqui como se fosse Star Wars, né? Pegando a mesma lógica de Star Wars. Frase por frase. E aprofundando. Fiz isso com o Confúcio e com o Sêneca. Só que daí o site... Não, o site no canal do YouTube que eu usava de referência. Ele caiu. Os vídeos foram deletados e eu perdi o vídeo base. Eu larguei. Aí no segundo semestre desse ano, em 2022, eu peguei filósofos no Wikipédia. Aí eu comecei a pegar filósofos lá do Wikipédia. E aqui, na eletiva... O que eu tava fazendo na eletiva? Ah, eu não lembro que eu comecei a fazer no segundo semestre da eletiva. Eu esqueci. Mas, enfim. Isso nas aulas de orientação de estudos que eu tava fazendo dos filósofos da Wikipédia. No segundo semestre da eletiva, eu não lembro o que eu fiz. Vou clicar aqui. Descarga de consciência. É só isso mesmo. Eu não lembro. Sendo sincero, eu não lembro. Perdão, a memória é meio fraca. Tá, mas faz parte. Aí teve várias coisas lá. Arcane, Entrenas Pontilhadas. Aí tem as entrevistas. Roteiro da vida entrevista eu fiz última vez com um colega nosso... Ah, como é o nome dele? Ele tem vários nomes. Enfim, é... Só uma entrevista, assim, fazendo perguntas. Dialogando com as pessoas. Gravando, né? O processo de interação. Infelizmente, também é uma coisa que exige cooperação. E exige Daniel. O nome do último que eu entrevistei. Exige abertura, né? E aí acaba que não rola. Precisa de um convite. Assim como encomenda de conto. Ser entrevistado também exige uma participação. E review de anime eu faço quando pedem, quando eu posso, tá? Ah, e os AFs também. AF, quando você pede... Lembrei que eu fiz nas aulas de eletim, eu já falo. Os AFs, quando vocês pedem pra eu ver uma frase de série, filme, mangá, anime. Eu faço pra encomenda também AF, tá? É um dos inscritos no canal que já pediram, eu já fiz. E Filosofia Viva também, por assunto filosófico, eu também faço. Se você pedir temas pra debater, do meu ponto de vista, claro, né? Nas minhas abordagens insanas, eu também pego e faço. Eu tô lando, assim, uma quadrilogia de quatro vídeos de um debate, entre aspas, encomendado. Comentando a conversa de Discord que eu tive com uma pessoa anônima, que eu não posso dar o nome. Que entrou no patamar de Filosofia Viva. E também tem as Filosofias Vivas que eu faço baseadas em frases de aluno, em perguntas de aluno. Que são várias perguntas de vários alunos. Dos anos que eu dei aula, né? Dos anos passados. E tem vezes que eu pego uma frase e começo a debater ela durante o vídeo também, na Filosofia Viva, Filosofia Marginal. E é bem interessante, né? Bem interessante essa pegada também que eu faço nesse sentido de trazer questões de adolescente, sobre a existência, sobre o mundo, sobre as coisas. E debater também num ângulo, obviamente. Meu ângulo, né? Meu ângulo particular. Eu consigo fazer, né? E depois que eu parei de fazer do Filosofia do Sêneca e do Confúcio, eu comecei a fazer isso aqui, ó. Eu fiz um clube da leitura. No clube da leitura, na Letiva, eu peguei Shinjuku. Peguei o Watchmen. Peguei um outro lá, que é o Perfora Neve. Depois eu comecei a ler Sandman também, tá? E aí o clube da leitura durou o segundo semestre em 2022. E o clube da leitura desembocou no que eu vou falar daqui a pouquinho. Que são os vídeos ao vivo, né? Os vídeos ao vivo que eu faço hoje em dia também. Eu comecei a fazer live por causa disso. Com rotina, né? Alguma rotina não é perfeita, mas tem alguma rotina, tá? Então, novamente Star Wars, novamente a Prodivida, aqui a aula de Prodivida. Orientação de estudos com Wikipédia, filósofos do Wikipédia, segundo semestre. Vários filósofos do iluminismo, que eu lembro que eu peguei bastante iluminismo e tal. Porque se não é debate em mangá, eu deveria fazer mais, mas eu leio muito pouco mangá, Jesus amado. É um desastre. Eu não consigo ler mangá, eu vejo mais anime. Eu tenho muito mangá pra ler, cara. Muita coisa. O que tá virando, pra ler um pouco e fazer o disclaimer ali, né? A minha rotina de leitura, tá vendo... Tá sendo as lives, as lives de clube da leitura. Eu tô pegando coisas mais grandes, tipo Sandman, tipo Ghost in the Shell, Akira. Talvez eu pegue depois. E lendo, porque são mangás ruins de manusear e levar na mochila, né? Mas eu queria ver, sei lá, pegar uns mangás inteiros, assim, ler e fazer review. Tem 29 mangás que eu fiz review, né? Mas são poucos, comparado com os que eu poderia estar fazendo, né? Geralmente eu pego, eles são one shot. One shot é mais fácil de fazer review também. Então muitos desses aqui são one shot. Ou poucos volumes. Dentro do modo, tem aqui o clube da leitura, onde eu leio ao vivo e ia queimar roupa, né? Porque eu nunca tinha lido as histórias, né? Sandman, tô lendo assim, tô descobrindo enquanto leio. É um tanto pra mim mesmo? É. É um tanto mal feito? É. É Várzia? É. Mas o meu canal é isso. Então, reapresentando o meu canal e também como um certo tipo de balanço, né? Meu canal é tosco, tá? Entretanto, eu sou assim. Pensa numa flor bonita. Agora pensa numa flor de, sei lá, capim. De erva daninha. Eu sou uma erva daninha. Não sou uma flor bonita. Entendeu? Eu sou uma erva daninha. Eu tenho noção de quem eu sou. E eu não faço as coisas por view também, por inscrito. Eu faço porque eu preciso existir. E eu falo que é meio que, de fato, minha terapia. Só que virou uma terapia um tanto quanto problemática. Por quê? Porque gasta tempo pra cacete. Eu tô gastando aqui já quantos minutos de... Ah, já foi 20 minutos já de reapresentação do canal, então. É doentio que eu faço aqui. Porque tudo que eu faço é doentio. O livro que eu escrevi é meio doentio. O outro livro que eu não escrevi, mas tá pronto. Praticamente é meio doentio. Um eu publiquei, outro não, né? Sim, continuando. Aí teve aqui o clube da leitura do... Do Abesta, do Hedeakian. Hedeakimori. Hedeakimori. Hedeakimori foi um bom clube. Foi um clube bacana. São quatro edições? Não. Não. São quatro capítulos. É um one-shot. Quatro capítulos. É um mangá bacana. Do Musashi. A história do Musashi. Em parte. É apenas um pedaço. Não é apenas uma lacuna da história dele. E aí também tá aqui em lives. Né? Numa playlist. Aí Star Wars novamente. No processo de temporada. E aqui vai entrar esse... Outros vídeos, né? De debate. E vai entrar no Convo 22. Nessa playlist. E essa apresentação aqui que eu tô fazendo agora. Tá? Esse balanço vai entrar aqui. Né? Nessa aqui. Esse aqui da capa final. É o meu primeiro vídeo, né? Primeiro vídeo que eu apresento o canal. Tudo zoado. Tudo travado. Tudo inocente. Eu não sou bom falando em câmera. Ainda não sou. Eu fico gaguejando. Eu fico me intercortando. Assunto que eu não termino, né? Eu sou zoado, né? Não faço roteiro. Não sigo uma linha de raciocínio. Então... É assim desde o começo. Durante 1.600 vídeos. Vídeos, né? Tem vídeo bom. Tem vídeo ruim. Você escolhe aí se quiser ver. É suave, tudo de boa. E aí que é a última temporada do Star Wars. Que eu terminei esse ano aqui. Janeiro de 2024. Olha lá. Lembrando que esse vídeo de balanço. Ele pega desde julho. Que é o lançamento do canal. Que foi em julho. 28 de julho. Se eu não me engano. De 2019 até, então... No caso, 28 de julho de 2020. Então, 28 de julho de 2023. Até 28 de julho de 2024. E aqui encaixa janeiro de 2024. Que é o término dos aforesmos filosóficos de Star Wars. E aqui tem os de anime. Que já tem 126. Só que o de anime tá meio pausado. Por que tá meio pausado? Porque eu parei de... Eu peguei bastante frase e tal. Mas eu não achei muitas boas frases dos animes. Que eu tava vendo recentemente. E acabou que eu com... Acabou o meu material. E aí os mangás também. A forda filosófica de mangá. Acabou o material também. E também pausa. De vez em quando eu venho de uma série. De vez em quando eu venho de um anime. Mas não tem uma constância. Isso aqui foi punk também. Eu fiz direto, tá? Eu sou 126. Mas não tem constância. De vez em quando sai um. De vez em quando não. De vez em quando sai um. De vez em quando não. E as lives aqui continuam. Estou, né? Estou lendo Sandman. Estou na segunda. Estou indo para a terceira. Encadernada de Sandman. Terceira volume. Encadernado. Está aqui atrás. Eu li os dois primeiros, né? São 5 ou 6. Mais a morte. Mais uns outros. Vai demorar ainda. Para terminar esse clube. É o clube que vai desgastar bastante. Vai demorar uns anos. Além do nosso querido clube de cinema. Estou lendo o Gus Nechal. Tem dois clubes. O Gus Nechal e o cinema. O Gus Nechal estou acabando. Quando acabar o Gus Nechal. Eu vou ver um outro mangá. Ou algo do gênero. Para fazer um outro clube. Para manter dois. Sempre dois. Que é o clube da leitura. É o meu momento. Onde eu me forço a ler. Porque eu não leio quase nunca. Tenho mangá para caramba. Compro mangá para caramba. Mas não leio. Eu tenho muito mangá. E vou continuar tendo mais. Porque eu vou continuar comprando mais. Meu single. E aqui tem também. Review de anime. Não de temporada. Mas anime do fórum do anime. O fórum do anime. Eu chamo pejorativamente. Entre aspas. De fórum do anime. É um local no Discord. Onde a galera escolhe animes aleatórios. Antigos. Entre outros. Para acompanhar e debater coletivamente. Eu sou um meio tosco. Meio babaca. Eu meio que dei uma fugida. Briguei. Entre aspas. E caí fora. Mas eu ainda estou lá. E estou vendo em parte. Não todos. Mas os animes que eles acompanham. Eu também acompanho. Daí eu faço review deles. E é bom. Porque eles pegam coisas que eu não conheço. Coisas fora da caixa. Os monogatari. Foi tudo assim. Tudo no fórum do anime. Outra franquia muito boa. Que eu vi também. Foi o Mahou Shoujo Doremi. Sensacional. Do fórum do anime também. Que eu não teria conhecido. Se não fosse fórum do anime. Teve animes que eu revisitei. Como o Wolf's Run. Foi ótimo revisitar o Wolf's Run. Ghost of the Shell. Revisitei devido ao fórum do anime. Foi ótimo revisitar o Ghost of the Shell. Teve animes que eu estou vendo agora. Que eu odeio. Mas o fórum do anime está apresentando. Eu estou vendo. Tipo Sailor Moon. Que foi meio whatever. Não gostei. Mas fora do anime. O Teno. Eu odeio o Teno. Eu acho uma porcaria. Mas eu vou ver. Não é meu estilo de anime. Mas eu vou ver que fora do anime também. Estou vendo agora aliás. Ace Onerai. Foi uma surpresa para mim. Interessante. Animes antigos. O gosto deles não é meu gosto. E muita coisa que eles veem não bate comigo. Tem anime que eles estão vendo que eu não me aceito ver. Anime de Edo. Procure. Uma coisa assim. Digimon. As franquias inteiras. Eu dropei. Eu falei. Cara. Muito estressante. Muita conteúdo. Deixa quieto. Não que seja ruim. E eu não consiga ver. Mas tem muita coisa do fórum do anime que eu joguei para esse canto. Então eu não consegui manter a promessa comigo mesmo. De estar vinculado a esse debate com animes aleatórios. Votados por eles de qualquer jeito. É estranha a votação lá dentro. Para eles assistirem. Eu assisto alguns. Outros não. O Shoot Tutorial eu vi é o OVA. Não vi o original do anime. Porque eu tinha visto já o original há um bom tempo. Não queria rever o anime. Então eu peguei o OVA só para ver. Então fora do anime. De vez em quando aparece um anime do fora do anime. Nos reviews de anime. Anime inteiro. É o anime inteiro. Geralmente eu faço review do anime inteiro. Não faço episódio e episódio mais não. E a mesma coisa eu faço. A cada fim de temporada. Eu pego os animes que eu vi da temporada. Aqui no chart das temporadas. E vou vá guiando aqui por eles. Os que eu vi. E vou fazendo review. Eu fiz Yubisaki Tureinen. O próximo que eu vou fazer de review é... Ishura. Ou Majotuyojo. 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 Provavelmente Majotuyojo. Depois Ishura. Tá. Eu vou fazer os reviews ainda. E vou lançar no canal também. Vou botar a playlist. E isso aqui vai ser anime temporada. Tá. Não, não. Temporada. Temporada é o... Eu pego a temporada inteira de... De... Aconteceu. Spring. Outono, né. Primavera, outono, verão ou inverno. E faço uma abordagem da temporada. Assim, de maneira ampla. Que eu tô fazendo live. Não sei. Aqui agora também. Em vez de gravar. Eu tenho 20 vídeos disso. De 20 temporadas. Então são 20 temporadas. 20 vídeos. Desde que eu comecei o canal. Se eu não me engano. Então... Dá quantos anos? 20 temporadas? 4, 8, 12, 16... É. Dá mais ou menos 5 anos também. É, desde que eu comecei o canal que eu faço isso. Então 5 anos... De charts de temporadas vistos. Aqui vocês podem ver a minha vivência com os animes desde 2019. Não que eu não fosse otaku antes disso. Era muito otaku, né. Conheci muita coisa. Vi muita coisa. Mas... Tá registrado. Desde 2019. Eu não tenho uma anime list. Eu não tenho lá os animes que eu vi. Tem gente que pergunta. Eu não tenho. Mas tá aqui o que eu vejo. Temporada, temporada. O quanto eu sou otaku. O quanto eu sou pirado. O quanto eu sou doente. Tá aqui. Tá? Esse quadro novo aqui. O NM. Narrativa Musical. Ele é um quadro de suporte. Para com o do aforismo filosófico. Como acabou minhas frases de anime. De aforismo filosófico. O que eu fiz? Eu abri um quadro novo. É um quadro bem recente. Tem 10 vídeos apenas. É bem recente mesmo. Tá? Qual a vibe desse quadro novo que eu tô usando agora? Como... É... Meio que... Preenche buraco. Tapa buraco. Eu pego uma música que eu gosto. Uma letra que eu gosto. Uma artista que eu gosto. Uma banda que eu gosto. E analiso. Durante 20, 30 minutos. A música. A letra. Fala um pouco da minha história com a banda. Às vezes. Né? E as letras são muito interessantes. Só que de maneira bem mais superficial. Não é um aforismo filosófico detido. É uma coisa mais de fluir. De estar ao lado. Né? Pega uma letra. E vai ao lado da letra. Então eu faço isso agora com narrativa musical. E eu vou fazer, acho que esse vídeo aqui... Eu ia fazer hoje. Mas eu tô com preguiça. Eu tenho até uma banda. Uma artista japonesa que eu quero falar dela. E eu acho que vai ser sempre Japão ou Europa. Japão um pouco de música brasileira. Europa. Um pouco de música americana. Eu tô tentando não repetir banda. Mas eu vou acabar repetindo muita banda depois. Porque eu tenho poucas bandas que eu conheço. Eu não sou um grande consumidor de música mais. Eu era mais antes. E aí eu tô rememorando músicas e artistas antigos. Que eu lembrava que eu tenho discografia e tal. E tô trazendo nostalgicamente várias coisas. Pra mim mesmo. Até tô com um vídeo no YouTube aqui que eu tô vendo de artista que eu não... Não via faz anos assim. Que eu não baixo discografia também. Que tá ali e tá ativo e tal. Mas eu não baixo mais, não acompanho mais o artista. Porque eu fiquei... Mudou a cabeça, né? Videogame e clipe de música, entre outras coisas. Eu perdi o vínculo, cara. Eu fiquei velho. Que tiozão. Né? Mas de todo modo. Na arte musical é isso. É um quadro novo. Não sei se vocês vão gostar. Dá pra vocês verem o clipe, a música, né? E apreciarem um debate leve sobre isso. Se você gostar desse tipo de perspectiva. Também não dá, viu? É só por fazer mesmo, tá? Junto com a Fora do Filosófica. A única coisa que dá, viu? No meu canal hoje em dia. É que dá. É de vez em quando os filmes de domingo. Filmes de domingo porque o YouTube, eles propagam eles. Então eles acabam tendo mais view, né? Que são os animes de... Que eu faço ali de filme mesmo. OVA. E de vez em quando o outro é FV, Filosofia Viva. Porque o nome acaba puxando view, né? Então esses são os que dão mais view. O resto é tudo 10, 5 view. E inscrito também, sim. Eu fiquei um mês e meio, sim. Um inscrito no canal até... Aliás, eu tenho certeza que o meu canal tem mais desinscrição do que inscrição. Porque sempre desinscrevem. E não é um canal que é feito pro público. É feito pra mim mesmo. Então é tedioso. Então, desculpa. Eu tô fazendo um rebalançamento, não. Reapresentação e um balanço do canal. E eu não vou mentir. Esse canal aqui é 1.600, 1.700 vídeos do meu dia a dia na minha cadeia. Eu sou um prisioneiro na solitária falando pra parede. É isso. Enquanto eu vejo anime. Eu não tô falando isso de maneira negativa. É vida. Que boas. Aqui em cima do narrativo musical tem o Guns N'The Shell com 25 vídeos do mangá, né? O clube da letra do Guns N'The Shell. O que é o debate, que é anime a anime de temporada aqui. Baseado nos animes que eu vejo na temporada e dando destaque pros que eu mais gosto, né? De, sei lá, de inverno, de 2024, 2023, primavera, outono, tals. Tem 141 vídeos. Ele passou os animes do fórum. Era pau a pau antes. Mas o pessoal do fórum deu uma desanimada também. Deu uma boicotada. Tá vendo menos anime. Aí ele passou. Então tem mais anime de temporada. 141 animes que eu vi inteiro e fiz review. Isso é ficção em debate, série de anime de temporada. Que eu faço da amplitude como um todo do anime. Alguns animes tem primeira e segunda temporada, então tem review de primeira e segunda temporada. Mas a grande maioria é de anime único, né? E chegamos no grande panteão de animes de filme, né? De filmes de OVA, ONAs, filmes entre outras coisas. Que é o que manteve junto ao blog do Animo 21, quanto eu fazia artigo, né? Que são os FDs clássicos de filme de domingo, né? E temos 258 até o momento. Lançados, se eu não me engano. É bastante coisa. Todo domingo tem um, sem falha. Há anos. Eu sou meio doentio. Acho que eu nunca falei com esse aqui. Com esse aqui eu nunca falei. Acho que eu nunca falei com esse aqui. Se eu só falei, eu não lembro. Mas 258 análises de filme durante 4, 5 anos. Diversos filmes, diversas franquias. Tem vezes que eu pego franquia. Tipo One Piece, tipo Madoka, tipo Evangelion. Aliás, eu não fiz playlist de Evangelion. Eu devia ter feito playlist de Evangelion, vacilo meu. Eu fiz os filmes de Evangelion, são sensacionais. A obra Evangelion nova, a nova readaptação do ano foi linda. Tem coisa aqui, tipo Cara no Keokai também, que entra aqui. Tá, Keokai entra aqui, Cara no Keokai. Entre outras coisas aqui, né? De todo modo, dão um total de 258. E por sua vez, já temos 130. Quantos eram do OCP? Era 180, né? 180 OCP. 130 mais 30, dá 160 mais 10, 170. Ainda não chegou. Eu tenho cerca de 170 vídeos no total de Filosofia Viva. 130 só nesses aleatórios mesmo. Que é onde eu fico refletindo sobre assuntos. Ler a frase dos alunos da sala de aula. Fala da minha vida de vez em quando. Faço reviews ali filosóficos sobre o dia a dia. Às vezes, política, falo uma coisa sobre outra, sobre cultura. Sobre uma outra. Enfim, são vários assuntos, cara. E ele faz um bom par com as OCPs. Somando ambos, dá uns 300 vídeos, né? 300 vídeos filosóficos, entre aspas. Mais os aforismos filosóficos de Star Wars e sete temporadas, que dá mais ou menos 20 por temporada. Vai dar 20, 40, 60, 80, 100, 120. Mais ou menos 120, mais ou menos 120 mais de anime com 120, dá mais ou menos 240, 150 vídeos de AF. 250 vídeos de AF mais 300 vídeos de OCP. Isso é Filosofia no canal. É a parte mais... Se você gosta dessas coisas mais filosóficas, vai ser o ângulo que você tem que dar. Aí tem os narrativos musicals, que é uma coisa mais brincadeira, experimental ali, que é uma coisa mais lúdica, por assim dizer. Mais 10 vídeos. Aí você pode pegar também os reviews de anime e filme. Aí tem 250 de filme, mais Ficção Debate também de temporada, mais 240, mais 140, mais o 112 aqui de fórum do anime. Dando um total aí de uns, sei lá, chutando alto, uns 550. 550 vídeos de Ficção Debate. Então, é isso. Esse é o canal que eu tenho pra hoje. Tá? Então essa é a apresentação, a quinta reapresentação do canal, né? Em live aqui, apresentando as playlists, porque é onde elas estão. Ah, e as aulas, né? As aulas. Projetos diversos aí. Vídeo sem sigla também tem. Vídeo sem... Tá em playlist também tem, tá? E as lives de leitura do Clube da Leitura, que estão lenta e gradualmente também, ao vivo aqui. Já tem uma penca. Eu não vou colocar aqui pra não passar vergonha nos views, tá? Porque tem live que tem um view só e tal. Eu não quero passar vergonha. É muito humilhante, às vezes. Eu não vou passar ali, mas tem também as lives. Ao vivo. São várias já. Deixa eu ver quantos vídeos de live tem, pelo menos, vai. Vai dar, em média, já mais de 90. Deixa eu ver se dá mais de 90. Não, tem 50 lives, mais ou menos, tá? Umas 50 lives já. Seja de reapresentação de canal. Seja de prestação de contas das aulas. Se eu faço prestação de contas no final do ano das turmas que eu dei aula, tá? Temporada de anime também as lives contam. Ou, no caso, o Clube da Leitura mesmo. Entre outras coisas. Então tem várias lives aqui, de uma hora em média. Algumas mais longas. Mas dá uma hora em média, um pouco mais. Algumas... A live tende a ser maior, né? Do que o vídeo, né? E essa reapresentação de hoje que já está praticamente no mesmo time, no mesmo tempo de duração da última reapresentação, que foi a quarta, tá? E essa é a quinta. E eu vou colocar esse vídeo aqui no destaque no canal para as pessoas acharem e entenderem o canal, né? E toda a jornada de 5 anos do canal. E todos os 1600 vídeos que eu já fiz no canal. Seja live ou seja vídeo gravado, mesmo que nem esse. E todos os debates que o canal apresenta filosófico, de anime, de série, de mangá, de leitura de Clube da Leitura, de entrevista, que foi descontinuado, de conto, que foi descontinuado entre aspas também. E é isso. Esse é o meu canal. Essa é a minha vida. Essa é a minha prisão. Essa é a minha cadeia. Essa é a minha existência, tá? E pode encomendar as coisas aí que eu debato sim, tá? Eu dialogo. Se quiser ver umas lives, trocar ideia também. Tem uma galera que troca ideia nas lives que a gente boa, né? O Marro. Live de leitura, live de temporada, eles passam lá, dá um oi. Gente boa pra caramba. Então, agradeço demais o público. Agradeço demais os likes, né? Agradeço quem tá aí nesse canal desde o começo. Se é que tem alguém. Agradeço demais quem é otaku e tá aí por causa dos animes também, né? Ou quem gosta de filosofia aleatória e tá aí pela filosofia, agradeço demais. E mesmo sem view ou com poucos views, ou grato demais por toda a presença de vocês aí durante esses 5 anos. Apesar de ser um canal egoísta, né? Bastante auto-centrado. E ineficiente. E sem roteiro nenhum, apesar do nome. Tamo aí, mais um aninho, tá? Não dá pra ter a mesma produtividade, a mesma cadência de produção de vídeos e lançamento porque é impossível. O trabalho me arrebenta. Tem muito vídeo ruim, tá? Tem muito vídeo porcaria. Eu hiperativo com assuntos, raciocínios tortos. Falei muita merda nesses últimos anos também. Em vários vídeos tem muita merda que eu falo sem querer. Assuntos aleatórios. Tem assuntos e reflexões muito boas também. Tem sites muito legais. Eu acho divertido de ouvir, talvez. Mas é isso. Essa é a história do canal até o momento, tá? Então é isso, galera. Obrigado pela presença, por essa representação e balanço do canal nesse último ano. É um canal bastante, sei lá, consolidado, por assim dizer. Em certo sentido, com uma identidade muito estranha, mas ainda assim consolidada, né? E tamo aí na jornada, né? Mas é um balanço meio crítico. Tem projetos ainda que eu tenho que pôr em prática. Talvez ano que vem eu ponha, não sei. Como escrever ao vivo. E fazer live escrevendo, que é uma coisa que eu queria fazer. Em vez de ler e escrever mesmo. Mas fica mais pra frente. E, bem. Tô empurrando os mesmos quadros, né? Nada muito novo. Mas é aí. É a rotina, né? A rotina do canal é bem cíclica, né? Mas pelo menos sempre tem conteúdo pra fazer, né? Seja a F. A F dá pra dar um jeito. Seja a música. Seja pensamentos aleatórios sobre assuntos aleatórios em filosofia marginal. Seja, é... Sei lá. As leituras do Cubo da Leitura. Sempre tem alguma coisa pra fazer, né? Então o canal que vem por enquanto ainda não acabou. Desculpa aí por me estender mais um minuto e dois. Ou dois minutos falando sobre esse desfecho, né? Me despedindo, né? Mais uma vez por ano que eu faço esse vídeo. Então tudo bem. Se é um pouco longo, né? Talvez. Então até a sexta reapresentação. Não sei como é que vai ser ano que vem. Não sei se eu vou morrer. Não sei se vai acontecer comigo. Não sei até onde eu vou aguentar fazer vídeo. Vai tomar aí, tá? Então, quinto ano fechado. Até o sexto ano, se isso der certo. Não sei que vai ter aí mais vídeo. Mais conteúdo, mas... Mas é isso. Essa rotina de cinco anos que vai pro sexto. Grato demais. Desculpa qualquer coisa aí. Tô meio cansado, né? Minha voz tá zoada já. Tô gripado, né? E até a próxima, galera. Falou. Deu 40 minutos já de vídeo gravado. E até a próxima. Obrigadão. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.